Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção. No final do vídeo dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai mostrar como instalar o componente da nota fiscal eletrônica no IS-2 Automotive. Vamos lá então. Bom, então eu tenho aqui a pasta IS-2, a gente sempre instala ela na raiz aqui do computador. Dentro dela vai ter uma pasta chamada Advanced, vai entrar nela. Dentro dela vão ter algumas pastas e todos os arquivos do sistema. Aí eu vou clicar aqui no primeiro arquivo e vou digitar a tecla N de navio. Só para facilitar aqui a busca, que ele já vem para... Então vai ter aqui alguns arquivos EXE, aplicativo, que vão ser o seguinte nome. Nome, NFE, underline, util, underline, né? Daí aqui no caso aqui 2G, né? A gente está na segunda geração ali, na segunda versão da nota. E daí a gente vai pegar o maior, né? No caso, aqui no nosso exemplo aqui, é o 2G, né? V2.07, B de bola, .exe, né? Não é, tem, tá vendo? Tem o 2G, V2.05, 2.03, 2.07 e 2.07B. Então é esse aqui, né? Aí, clica com o botão direito nele, executar como administrador, né? Aí, dá um avançar aqui. Nessa opção aqui, que é importante, ó. Aqui, por padrão, ele vai sugerir sempre uma pasta nova aqui, ó. Dentro de Advanced, FlexDoc, NFEUtil e a versão da nota. Então eu não vou fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar tudo esse final aqui e deixar só C2.js2 Advanced. Aí ele vai dar essa mensagem, né? Que a gente tem certeza. E daí aqui, ele vai dar uma outra mensagem aqui, né? Não precisa fazer nada, é só dar um avançar. E daí aqui, você vai ter só a opção de instalar. Eu não vou instalar, né? Porque já está instalado aqui. Mas era só clicar aqui em instalar. E daí ele vai ir até o final e concluir. Então tem que ter só esse cuidado aqui da pasta C2.js2 Advanced. Isso vale para o IS2 Automotive, né? No IS2 Store, vai ser só assim, ó. CIS2. E no caso, né? Vou cancelar aqui. Essa... Não vai ter essa pasta Advanced, né? Esses arquivos vão estar tudo dentro da raiz IS2. Então, essa é a diferença. Quando é o Automotive, vai estar dentro da Advanced e tem que ser instalado nela. E quando é o Store ou o Constructive, vai estar dentro da pasta IS2 só. Daí aqui dentro vão estar todos os arquivos. Certo, gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.